Uma campanha nacional que oferece aos consumidores as chances de comprar sem impostos é realizada nesta quinta-feira. Trata-se do DLI. Como eu amo o DLI, é o Dia Livre de Impostos. Em Governador Valadares, essa é a segunda edição. Vamos ver aqui onde é que está. Na vitrine de alguns comércios, cartazes sobre a campanha do Dia Livre de Impostos. Em outras, até semanas sem impostos. Essa loja que trabalha com produtos para bebês não ficou de fora do movimento. Os descontos oferecidos eram de 10% até 50%. A expectativa é alavancar as vendas. A expectativa é que a gente consiga vender muito devido ao preço que está muito baixo e também influenciar mais empresários para nos próximos anos, nas próximas campanhas, estar participando para que fique uma campanha cada vez mais forte que na cidade de Valadares. Na Praça Serra Lima, que fica na região central de Governador Valadares, um veículo ficou exposto como demonstrativo do preço com e sem imposto. No mesmo local, equipes da CDL, Câmara de Dirigentes Logistas da cidade e empresários, realizaram orientações à população. O Dia Livre de Impostos foi criado em 2003 pela CNDL, a Câmara Nacional de Dirigentes Logistas. Porém, aqui em Governador Valadares, é a segunda edição do evento realizada pela CDL. Este ano, a adesão dos empresários em participar do evento foi maior. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a alta carga tributária no país. Esse ano é o segundo ano seguido que a gente faz essa campanha. No ano passado, a gente trabalhou muito na questão do combustível. Esse ano, a gente teve adesão maior dos lojistas. Então, nós temos vários lojistas participando, dando desconto de até 60%, que é referente ao valor dos impostos pagos naquela operação. Então, esse ano, a participação foi muito maior, como protesto mesmo para a sociedade enxergar os impostos. O IBPT, Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, revelou que os contribuintes que trabalharam até agora, neste ano, pagaram quase 35% de impostos e serviços. O diretor da CDL, Jovem de Valadares, comenta sobre os dados. Esse ano, a gente trabalhou, mais ou menos, até o dia de hoje, dia 6 de junho, só para pagar imposto. Imagina tudo que você ganha no ano, seis meses dele, você só pagou imposto. Sobra só seis meses para você tocar a sua vida, para você estudar, comer, pagar moradia. Então, não sobra no final do mês dinheiro para ninguém. Então, esse é o nosso protesto, essa é a nossa reclamação e reivindicação no dia de hoje. E eu achando que a gente tinha ganhado um mês, ainda falei errado na Lamonier. Então, o nosso problema está dia 6 de junho? 6, não, 5 de junho, quem falou ali? Eu estava achando que era até maio. Então, eu não ganhei dinheiro ainda, não. Vou começar a ganhar agora. It's crazy. It's crazy. Isso é o Brasil.